Tudo certo? Como é que estão as coisas no ACD? Graças a Deus, estamos bem, com 2.300 atendimentos por mês. Nossa, você tá brincando. Sim. Mas aumentou muito, que beleza. Muito. E assim, né, minha, transformando a deficiência física em sorriso, né? No nosso caso, a especialidade é deficiência física. E o nosso trabalho vai muito além de recuperar movimentos, né? Sim. Porque eu acho que a inclusão passa por isso. A inclusão passa pela questão interna. Não é porque eu não nasci deficiente que eu não posso me tornar deficiente a qualquer minuto. Eu acho importante isso. Exatamente. A gente tem que olhar pro nosso lado um pouquinho. E antes da gente começar aqui, foi o que eu falei pra Adriane. Vamos falar português bem claro. Você acha que nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, o papo inclusão é balela? Ou você acha que realmente as pessoas estão mudando com ideias, como a gente acabou de mostrar? Ou isso depende de cada um? Mira, a minha filha, né, fez 25 anos sábado. E uma alegria minha é pensar que as mães que estão chegando agora na educação infantil vão sofrer menos do que eu sofria, né? Então, assim, no momento que a minha filha montava o nome dela com letras móveis, ela era considerada como não capaz da escrita do nome, né? Hoje a gente já tem um outro olhar, mas ainda falta bastante. Eu acho que falta aquele olhar, aquele reconhecimento que o deficiente, ele nos ensina. Nós temos que aprender. Porque na nossa vida, diante de um desafio, normalmente a nossa primeira postura é de fuga. Sim. E a inclusão, ela traz isso na nossa vida. Você é capaz de conviver com o diferente. Eu sempre digo isso lá com as famílias e a gente vê efeitos enormes quando a pessoa olha alguém como diferente e não como menos. Tá. Perfeito. E também é um desafio pra quem convive, né? Pra quem convive. Porque tentar deixar aquela situação o mais tranquilo possível, né? Pra todo mundo. É. Há 15 dias eu estive numa empresa justamente trabalhando isso com os colaboradores porque essas crianças cresceram. Sim. Passaram pela escola, estão na universidade, agora estão no mercado de trabalho. E eu fiz algumas situações desafiadoras. Por exemplo, vocês têm um refeitório aqui. Imagine que entre aqui um colaborador que não mastiga ainda, né? Como é que vocês vão resolver? Como é que vocês, né? Então, assim, eu vejo a inclusão como um crescimento do ponto de vista pessoal, profissional e espiritual. Às vezes o líder, por exemplo, que não coloca um liderado ali com ele com algum tipo de deficiência é porque ele não tem uma autoestima suficiente, né? De trabalhar com aquilo. Eu acho que esse é o papel que a gente tem que trazer. Ninguém sabe nada, né? Eu tenho uma filha de 25 anos, estou na CD há 6 anos, então muitas coisas eu não sei. Lógico. Mas isso é o que é mágico. Tá. É conseguir desmembrar cada situação e tirar o melhor de cada uma delas, né? E você acha que não é só colocar, por exemplo, uma acessibilidade numa empresa, não é só você não parar na vaga de deficiente, né? Respeitar a vaga de idoso de deficiente. Não é só você falar, puxa vida, coitadinho, né? E passar direto. Né, Adriana? Eu acho que a inclusão vem de dentro pra fora. Não adianta. Se você vai num lugar que não tem aquilo, você pode criar aquilo se você quiser. Vou te dar um exemplo cotidiano, né? A minha filha, ela é vaidosa. E com frequência, eu escuto as pessoas falam assim, nossa, ela faz as unhas toda semana. Nossa, ela faz escova. Mas, nossa, que absurdo é esse, gente? Sim! Né? Então, assim, falta ainda as pessoas, né, se colocarem no lugar. Tá. A questão da empatia, né? E é divino quando você vê uma criança que convive na escola com o caso de inclusão, ela sabe lidar com o avô que teve AVC, ela sabe lidar com o vizinho que sofreu um acidente temporariamente, está com uma muleta, está numa cadeira de rodas. É muito diferente, né? Muito. No outro bloco, a gente vai conversar e eu queria que você desse um recado bem direto para as pessoas que estão em casa, Adriana, que ainda, Adriane, que ainda excluem a criança que tem algum tipo de deficiência. Ou por vergonha, ou por não saber como agir, ou por não saber onde levar, por algum motivo que seja, deixa essa criança dentro de casa sem um estímulo, sem alguma alfabetização, às vezes, no caso, tá? A gente já vai falar disso, combinado? Qual a importância de uma inclusão dessa para quem tem algum tipo de deficiência? Olha, a deficiência, ela traz o inesperado, né? Ninguém espera isso, nenhuma grávida faz curso para síndrome de Down, para paralisia cerebral, né? Mas o inesperado nos traz o medo, nós podemos paralisar no medo ou nós podemos partir para o enfrentamento. E aí surgem ideias como essa, né? Que mostram para a sociedade que é possível, né? É possível ser feliz. A gente vê lá na CD o sorriso das crianças, né? Lógico. E dizem assim, gente, muitas aqui são muito mais felizes que outras crianças. E o recado que a gente falou no bloco anterior, olha, eu escuto muito aqui, ai, Mira, meu filho tem algum tipo de deficiência, é muito difícil sair de casa, eu não tenho carro, tem que levar a cadeira de roda. Ai, se tá sol, tá sol, porque tá chuva, porque tá chuva. E aí eu prefiro deixar ele quietinho dentro de casa, se eu saio com ele ele fica nervoso, já ouvi isso também, né? E aí, como que a gente faz? Porque todo mundo sabe, ninguém é besta, a gente sabe que é difícil. Que é difícil é, a gente já sabe disso, ok. Agora, o que a gente tem que fazer para conseguir sair dessa situação e ter essa coragem? Vamos sim, vai ter que sair de casa, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que pegar cadeira. Onde se ganha essa força? É, no convívio, né, com os pares, é grandioso o aprendizado. Porque, às vezes, você, fechada na sua casa, você acha que o seu problema é o maior de todos. Você acha que o que aconteceu com você é pior do que todo mundo. Quando você começa a conviver, por exemplo, num local com uma CD, você começa a ver outras famílias e pensa, gente, o meu problema é pequeno, aquela mãe tem outro problema, aquele pai tem outro problema, né? E aí você transforma o problema em desafio. E aí, a cada passo conquistado, você se sente melhor, você se sente mais vencedor, né? E você vê que o deficiente chega a qualquer lugar do mundo. Claro, sem dúvida. Ele chega nos palcos, ele chega aonde você permitir que ele chegue. E a importância disso para a família, eu acho que também é grande, né? Porque você vai vendo os passos que essa criança vai dando, você vai se estimulando cada vez mais, não é verdade? Você pode ajudar. A família, eu acho que o primeiro desafio é vencer o perigo do divórcio, que é o que a gente vê muito, né? Quando nasce o bebê, geralmente o casal passa por um momento muito difícil, né? Porque a gente precisa reconhecer o medo, né? É difícil, né? Vem sendo essa fase se unindo, você olha para aquele filho, não como aquele filho que você desejou um dia, mas como seu filho real. E aí você começa a vibrar por cada ganho, né? Então até chegar no ponto, por exemplo, que eu estou hoje 25 anos depois, né? Se Deus chegasse aqui e me permitisse voltar no tempo, eu quero ter a mesma filha. Sim, é a sua filha e acabou. Porque ela é assim, né? Mas nem todo mundo consegue enxergar assim, né? Não. Porque são muitos fatores, né? Graças a Deus você passou por tudo isso, muita gente passou, mas tem gente que ainda não consegue enxergar. Não estamos julgando, nós estamos tentando ajudar, né? Porque a pessoa às vezes não enxerga, porque até um motivo financeiro, um motivo como você falou, se divorciou, né? Está emocionalmente fraco. É importante essa pessoa pedir ajuda? Porque eu acho que tem uma certa vergonha, tem uma certa... Ah, não, eu não preciso, eu vou ter que dar conta sozinha. Muito. Por isso que na ACD nós temos o trabalho multidisciplinar e a família também é assistida. Nós temos a psicologia, assistente social, orientando quais são os direitos, né? Se você precisa pagar o seu transporte, o que você pode fazer para conseguir o seu transporte. E o isolamento, ele torna tudo maior, porque você desconhece, desconhece direitos, desconhece experiências, né? Então buscar ajuda num centro especializado, de profissionais que lidam com isso, que vão se tornar os anjos da guarda, né? Que vão fazer esse enfrentamento possível, né? Quando a gente, em qualquer momento da vida, se você acha que precisa pedir ajuda, peça. Não é vergonha para ninguém caminhar apoiado, né? Principalmente em situações difíceis.